O Lucas, como todo mundo sabe, teve ali umas tretinhas ao longo do reality show, principalmente nos últimos dias, com o próprio Arthur Aguiar. Parece que o problema no geral foi até sanado entre eles e que esse problema no momento não existe. Mas não é, gente, que o Lucas teria cometido um ato proibido e que por conta disso teria recebido uma punição dentro do reality show? O destaque foi dado através dessa reportagem publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Jean Fernandes. Olha só a manchete. Lucas não se segura, comete ato proibido e Globo toma atitude drástica. O público reagiu, segundo aqui a matéria do Jean Fernandes, e disse que absurdo. Conto pra você na sequência, antes de um recadinho rápido pra você que não tá inscrito aqui no canal. Pra fazer isso é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações pra estar sempre recebendo os nossos vídeos. E você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Já pergunto, né, de 0 a 10 que nota merece esse jogo aí do Lucas, hein? Ele que tá perdido, hein, gente? Tem hora que o Lucas tá de um lado, se aproxima ali do Arthur, depois ele volta ali a se aproximar das meninas, volta a ficar ali, né, que nem mosca de padaria, mostra que tá mais perguido que cego em tiroteio. O jogo do Lucas, ele vai mudando, vai mudando, como o Bender o Lucas quer. Vamos contar essa história do ato proibido, cometido pelo Lucas, e que fez até a própria dona Rede Globo, de televisão, ter tido uma reação pra lá de forte, gente. Tá aí, mais uma vez, a manchete na tela. Pra mim, o jogo do Lucas é nota 5, dá pra melhorar. Ele tem que se decidir qual lado ele quer ficar, o capixaba de 30 anos. Enquanto ele não se decidir, as coisas vão ficar complicadas pra ele. O ato proibido, gente, já teria acontecido na madrugada do Big Brother Brasil, do sábado pra domingo, mas só agora tá repercutindo nas ricas sociais. Tudo acontece, gente, quando o Lucas, ele levanta com insônia e vai ali pro lado externo da casa, onde tá, né, sendo realizado ainda o castigo do monstro. Ele se levanta e faz um ato que, segundo a Globo, não pode ser feito. Ele teria, gente, feito até uma atitude que seria bonitinha, mas que deu o que falar nas ricas sociais. Ele levanta e dá um abraço, gente, no urso que tá ali, que tava ali, né, no castigo do monstro. Segundo as regras do BBB, gente, você não pode mexer no cenário do castigo do monstro. Por conta dessa atitude, o Lucas acabou levando uma punição do programa, acabou perdendo estaleca e depois, gente, ele acabou até rindo da situação, dizendo que só ele mesmo pra perder estalecas e pra cometer uma infração aí considerada até grave dentro do programa por conta, né, de, né, um abraço no urso. Muita gente que nas ricas sociais, no entanto, disse que era um absurdo a Globo ter dado essa punição pra ele por conta dessa atitude. Deixe aí seu comentário.